Esquece a época passada, esquece os vencedores e os derrotados, esquece cada momento louco que te marcou e esquece a esperança que foi esmagada diante dos teus olhos, esquece a aposta que perdeste, esquece as horas que gastaste, esquece-o naquela camisola e apesar de nunca esquecermos os nossos rivais, esquece quem ficou em primeiro na época passada, porque esta é uma nova temporada e será maior e melhor, com mais de 7 ligas e taças, mais um campeonato do mundo, a GolTV oferece-te a maior época de futebol de sempre, cheia de novas oportunidades, novos desafios e novas tabelas por preencher e tudo acontece na Supersport e na GolTV, não percas uma época de futebol que será a maior e melhor jamais vista, fica ligado à GolTV no melhor lugar de casa, GolTV vai se amar